Bom dia, meu nome é Pedro Carvajas. Eu achei muito interessante essa proposta de comentar como o cinema atravessa transversalmente o meu trabalho. Porque, na realidade, o cinema não atravessa transversalmente o trabalho. O trabalho em si é que é uma forma transversal de cinema. Vou explicar melhor. Por quê? O meu primeiro livro, que foi publicado em 1976, se chamava La Recherche de Léudor Hadot. Em busca do eu dourado. Uma espécie de narrativa russoniana. Publicado em Paris, enquanto eu era aluno de cinema, justamente na Sorbonne. E foi concebido como se fosse uma espécie de cinema sobre papel. Porque a minha ideia era fazer como se fosse um curta-metragem impresso. Hoje em dia, esse livro é considerado um dos precursores do fotolivro, do chamado fotolivro contemporâneo. Justamente porque não mostra uma cidade, não mostra uma temática documental. E sim, faz uma narrativa, assim, que se assemelha um pouco a um storyboard, né? Se a gente permanecer estritamente no mundo do cinema. Um outro projeto que começou nessa época também, e levou mais de dez anos, assim, É da mesma natureza, só que não seria um curta-metragem, seria um micrometragem. Tipo esses filmes do Festival do Minuto, né? Porque são sequências. O nome da proposta de livro é Fábulas. E são sequências que contam histórias em número reduzido de mais quatro, seis, oito imagens, né? Ou seja, ainda uma forma de cinema sobre papel. E o mais, o que eu acho que ficou mais, assim, claro para o público externo, né? É o projeto chamado Espiral, que nasce como um projeto de livro com 80 imagens. E depois foi transformado, graças aos recursos da imagem digital, justamente, numa projeção. Então, se transformou num projeto audiovisual. Saiu do papel e foi para a tela, né? E foi apresentado justamente no Centro Cultural Telemar, na época, não é? Estava recém-inaugurado e é o atual Oi Futuro. Ou seja, são três exemplos que eu acho bastante característicos de cinema transversal, né? É isso. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.